E atenção, em mais um homicídio foi registrado no entorno da feira de oitizeiro. Segundo as testemunhas, a vítima estava bebendo em um depósito quando os vagabundos, esses criminosos, chegaram atirando. Ele era vigia de rua. Olha, uma criança que estava brincando perto foi ferida a bala, a chamada bala perdida. Presta atenção nessa matéria, viu agora? A gente sabe que essa vítima hoje estava nesse local porque era cliente desse estabelecimento. Ele estaria saído há pouco tempo de casa, informou a companheira que saiu para comprar o presente do dia dos namorados. Realizou essa compra porque mostrou para algumas pessoas aqui na localidade o presente que ele comprou. E aqui nesse estabelecimento ele foi alvejado por esses inúmeros disparos de armas de fogo. Mas ele era cliente aqui. Ele morava aqui perto, inclusive, né? Isso, morador aqui da localidade, trabalhava aqui também como segurança, tudo na mesma redondeza. Agora nós vamos iniciar essas entrevistas, essas oitivas dos familiares e aí ter mais detalhes da vida dessa vítima para ir estabelecendo as linhas de investigação. É importante agora qualquer tipo de denúncia, informação ser repassada pelo 97. Exatamente, temos o canal do 97, pelo que nós constatamos aqui, levantamos aqui, era uma pessoa benquista na localidade. Então qualquer cidadão que tenha essa intenção de ajudar, de colaborar nessa investigação, pode estar prestando essas informações de forma segura, sigilosa pelo 97. A criança está bem? Está bem, está bem. Foi só um tiro de raspão na perna, graças a Deus, ele está bem. Ela estava dentro do comércio, fechado, da minha mãe, lá tem uma grade, é um depósito de bebidas. E ela estava lá dentro quando chegaram para fazer o homicídio com esse rapaz que estava na rua. E a bala passou pela grade e pegou na perna dela. O nome da criança é um menino, né? Do sexo masculino, de 7 anos, está lá dentro com a mãe. Está com a mãe, está bem, graças a Deus. Você conhece Edvaldo Santos, a vítima? Não conheço. Ele é de lá da região? Não, segundo a informação que eu sei, ele é vigia, vigia de rua. Vigia de rua, esses vigia noturno. É, eu não sei, nunca tinha visto ele não. Olha, pessoal, os informes que chegaram para mim é que era uma pessoa boa. Eu trabalhava com essas equipes de vigia de rua, de motocicleta e tal. Às vezes acontece de pessoas trabalhando nesse segmento atrapalhar um assalto, um roubo e os vagabundos ficam furiosos. Pode ser isso, tá? Porque ele foi alvejado com 18 tiros de três calibres diferentes. Ou seja, tinha no mínimo três pessoas atirando. 18 tiros. É muito disparo de arma de fogo, né? Então aí foi a mando de alguém. E por qual motivo? O que é que ele atrapalhou? O que é que ele sabia? Ou o que é que eles achavam que ele sabia? Também às vezes acontece isso, né? Ele teria ido lá e já tinha comprado o presente da esposa para amanhã entregar. Estava mostrando alguma coisa. Olha, comprei amanhã no dia dos namorados, vou entregar o presente. Lamentável, né? Aí foi uma execução. Não tem dúvida que aí foi uma execução. Em plena luz do dia e você vê a questão da bala perdida, né? Atinge sempre o inocente. A criança, graças a Deus, passa bem. Mas imagina o susto, hein? Quando ela olhou para a perna e sangrando. Ave Maria, é um terror, né? E aí E aí E aí